Agile de Telecom, patrocinador do Vaqueiro Viana E se o coração apertar, e se alguém falar de nós, e quando a nossa música tocar Você vai escolher, se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Alô, meu amigo Marcelo, é o homem do paredão do surf Promete que vai me ligar, jura que vai me esquecer E mesmo se você chorar, no dia que você beber E se ouvir a minha voz, e se o coração apertar, e se alguém falar de nós, e quando a nossa música tocar Você vai escolher, se vai me amar, se vai voltar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Você vai escolher, se vai me amar, se vai voltar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê As melhores frutas do Ceará, é na Perpone Brasil, que tá com o raquil muito forró Alô, meu amigo foguinho, é o homem da Perpone Brasil Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê